Música Meu nome é Ricardo de Pontes Gregório, tenho 38 anos, prestei o curso na CT em 2001, entrei em 2003 como operador de transporte e tráfego. Hoje faço a função de supervisor. Atualiza por enquanto o seu integrante da Matos Pontes. Supervisor faz a parte logística da empresa. A gente recebe um esquema operacional, um cronograma de trabalho, e dentro desse cronograma a gente distribui as equipes para campo, para fazer monitoramento de rota, travessias escolares, comprimento de itens, desligamento de semáforo, obras. Também faço a função de operador. A gente também está fazendo travessia, escoltas. A mesma função que o operador faz, o supervisor também faz. A importância é a segurança do município, né? Eles estão aí para manter a segurança mesmo. Fiscalização é consequência do nosso trabalho, mas a prioridade é a segurança. Principalmente dessa parte logística, fazer escoltas, trabalho de fluidez. Toda essa parte logística, mesmo trabalho, eu gosto de fazer. Música